No turno, a Chapecoense precisava superar o Criciúma. O time até começou em cima, com o maior volume de jogo, mas por pouco tempo. Aos 14 minutos, Beto aproveitou a sobra e mandou para a rede. O Verdão tentou empate, mas quem fez o segundo foi o Tigre, com o Valdeir. 2 a 0. Aos 31 minutos, Thiago cobra escanteio. O zagueiro Jailson desconta. Já no finalzinho da partida, Beto fez o terceiro gol e definiu a vitória. Criciúma 3, Chapecoense 1.